Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú retirou as tarifas TED e DOC exatamente isso, tirou as tarifas o que vem pela frente é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda através das dicas do querido amigo Leandro Vieira eu pude conquistar diversos cartões dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados um forte abraço, fiquem com Deus gente, o Itaú Unibanco retirou as tarifas de TED, de DOC, Pix não tem? ou seja, você pode fazer TED, DOC, Pix de graça, sem pagar nada que coisa impressionante até então, antes da chegada do Pix ninguém falava em retirar tarifas de TED e DOC você era obrigado a pagar por cada TED e por cada DOC mesmo com pacote avulso agora você imagina uma pessoa que tem serviços essenciais de graça, não paga nada não paga nada e poder fazer TEDs, DOCs e Pix de graça em qualquer banco não é legal? não é fantástico? não é a economia que nós vamos ter junto a essa modalidade que o Itaú lançou? vamos à nota então descontinuidade, cobrança de tarifa DOC e TED por tempo indeterminado desde o dia 1º do 11 passamos a não cobrar a tarifa de DOC e TED por tempo indeterminado assim como é feito na utilização de serviços Pix dessa forma, o cliente se sente livre para utilizar os serviços que preferir sendo Pix, DOC ou TED de forma gratuita o Itaú adotou essa mudança com um olhar voltado para a experiência de nossos clientes na utilização dos serviços da sua conta imagina então você agora poder escolher os serviços essenciais por exemplo, você que tem essa conta com serviços essenciais e poder usar então TED, DOC e Pix sem pagar nada fantástico essa medida do Itaú neste momento desde o dia 1º do 11 que está nesse modelo aí eu achei realmente espetacular ainda mais neste momento que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas desempregadas muitos estão aí com as condições financeiras complicadas e essa medida tomada pelo Itaú eu espero também que outras instituições também vão por esse lado como Bradesco, Santander, Caixa Econômica Banco do Brasil, Banrisul, BRB e outros mais este modelo, né, de você poder fazer transferências à vontade TED, DOC e Pix sem pagar nada isso mostra realmente que o Pix veio e conseguiu mexer com muitos e mexer com um grande banco como o Itaú Unibanco não é fácil e se o Itaú tomou essa medida conforme vocês viram a nota aqui é pela experiência dos seus clientes eu achei realmente espetacular agora, Leandro, é indeterminado ou seja, pode voltar realmente pode acontecer de voltar essa nota que eu estou dando para vocês eu estou falando do Itaú Personalité na qual eu sou cliente, tá? sendo cliente de Itaú Personalité não vou pagar, na verdade, por TED e DOC tá certo? como alguns inscritos do canal também são clientes Personalité no modelo de segmento não tarifada né? então, neste caso pagamento avulso a pessoa pagaria o DOC e TED neste caso a pessoa não pagaria por DOC e nem TED e nem Pix né? então, vendo desta forma para os clientes Personalité eu achei realmente que isso daí é uma forma do Itaú poder agradar os seus clientes poder transformar os seus clientes realmente em clientes em primeira mão cliente prata né? é mostrar que o cliente é uma prata da casa dessa forma o cliente se sente privilegiado né? então, dar essa oportunidade para o cliente eu achei fantástico agora com o Pix com a rapidez que é o Pix né? com a velocidade de fazer um Pix que é muito rápido eu duvido que alguém ainda queira usar DOC e TED eu, por exemplo só estou usando o Pix eu só estou usando um TED quando o valor por exemplo, diário ultrapassa o meu do dia do Pix então, por exemplo eu quero transferir mil reais meu limite é três mil e eu não consigo mais transferir os três mil aí eu vou para o TED então, neste caso eu faço a dobradinha tá? mas, se eu tiver um limite superior para transferir via Pix eu jamais vou usar TED e DOC né? dentro das condições de graça né? então, como o Itaú liberou TED e DOC e Pix né? totalmente grátis vai poder mostrar para os seus clientes essencialmente que ele pode escolher ele pode escolher TED, DOC qual que é o mais seguro? qual que ele acha mais interessante? DOC, TED ou Pix? qual que você acha melhor? Pix? vai para o Pix é TED? você tem a opção de TED de graça agora né? então, eu achei realmente fantástico essa modalidade perfeitamente eu achei que o Itaú tomou uma decisão certíssima fazendo isso tá certo? trago para vocês a novidade aí do Itaú Unibanco Itaú Personalité para seus clientes desde o dia 1º do 11 não cobrando TED e DOC tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fico com Deus tchau